Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Começaremos hoje uma análise mais detalhada de Atos capítulo 15 para percebermos o problema doutrinário que a igreja estava enfrentando e como que a igreja solucionou este problema. Problema doutrinário e também de relacionamento. Vamos começar lendo Atos capítulo 15, dos versos 1 até os 5 hoje. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determiná-los que observem a lei de Moisés. Aqui nós aprendemos, amigo ouvinte, que alguns indivíduos, alguns fariseus que haviam se convertido ao cristianismo e aceitado a Cristo como salvador pessoal, eles não haviam entendido o propósito original da circuncisão. A circuncisão havia sido estabelecida por Deus como um recurso didático para ensinar algo sobre o plano de salvação. Eles estavam certos em quererem que as pessoas que se convertessem seguissem a lei de Moisés, porque, na verdade, os escritos de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, foram inspirados por Deus, não são invenção de Moisés. Porém, estes fariseus, também chamados por Paulo de judaizantes, Moisés, ele trabalha muito com essa classe de pessoas na sua carta aos Gálatas, eles haviam compreendido a circuncisão, não como um sinal externo da entrada de uma pessoa no povo de Deus, mas interpretaram isso como sendo um meio de salvação. Deus havia estabelecido a circuncisão, como lemos em Gênesis 17, 9 a 14, e êxodo 12, 48, como um sinal de que a pessoa fazia parte, pela fé, da comunidade da aliança. Entretanto, as pessoas confundiram os conceitos. A circuncisão era um recurso pedagógico para mostrar que aquela pessoa estava aceitando fazer parte da aliança, mas isso não salvava a pessoa, o que salvava a pessoa era a fé em Deus. A circuncisão era um sinal externo de que a pessoa estava fazendo parte daquele povo escolhido. E nós vemos, ao longo do Novo Testamento, que este ritual, depois ali do concílio de Jerusalém, que as orientações foram dadas, esse ritual foi substituído por um outro ritual, que foi o batismo por imersão. Agora, o que marca a entrada do povo de Deus para fazer parte do plano de salvação é o batismo e não a circuncisão. E o batismo não é o passaporte para o céu, assim como a circuncisão não era o passaporte para o céu, é a fé em Jesus Cristo, é Jesus Cristo o passaporte para o céu. Os ritos são maneiras de Deus mostrar estas verdades, mas os ritos em si não são um meio de salvação. Ou seja, a unidade da igreja em Atos 15 estava em risco. A discussão entre Paulo, Barnabé e os fariseus legalistas foi uma discussão muito forte, e uma medida precisou ser tomada. Tiveram que enviá-los juntamente com outros cristãos até Jerusalém para encontrarem juntamente com os apóstolos uma solução para aquele problema. Veja que ensinamento importante de Atos 15, amigo 20. Igreja, para permanecer unida, não pode tomar decisões isoladas. Precisa ter humildade e buscar ajuda do corpo doutrinário, do corpo representativo da igreja. Afinal, duas cabeças pensam melhor do que uma. E por isso, todo cristão, toda igreja cristã, toda pessoa que decidir seguir esta orientação de Atos 15 para solucionar problemas, conflitos doutrinários, para tomar decisões, toda igreja que fizer isso será próspera. Enquanto muitos cristãos não pararem de discutir e, manifestando a sua arrogância, fundarem igrejas simplesmente para não congregarem com aqueles com quem brigaram, a igreja não será unida, a igreja não se desenvolverá, porque Deus não abençoará. Devemos fundar novas igrejas tendo como base a evangelização e não as brigas. É uma desonra para o evangelho quando cristãos brigam, discutem e aí decidem fundar uma outra igreja para eles frequentarem e ficarem longe daqueles com quem eles brigaram. Isto é vergonhoso. Isto não pode acontecer. Igrejas novas devem ser fundadas com o propósito de encher de pessoas salvas em Cristo e não uma igreja ser fundada com propósitos egoístas e pela falta de perdão. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível se você acessar adv.st barra Rádio Novo Tempo. Você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá por meio do WhatsApp o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st barra barra Rádio Novo Tempo Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Ouviu Ouviu Que Deus lhe abençoe ouviu